oi gente aqui que fala a zoe lps tem mais um raiz a convida o primeiro raiz a convida gente espero que vocês gostem e eu vou fazer só três perguntas para zoe que convidei eu convidei a zoe para fazer as perguntas três perguntas espero que vocês gostem do meu intro qual são os seus youtubers favoritos ursinho lps lovatica lps giovanna romero lps e ursinho lps qual lps que você acha mais bonito o alipé o ban obrigado de nada e qual o lps que você acha mais fofo eu acho o ban o dark e o júnior gente meu amor da minha vida é o dark é por isso que eu tô com sono na verdade é o nick porque você tá namorando ele amiga eu sou louca ele tem um namorado escondido tá gente não liga não é o meu primeiro namorado de eu pensei que a primeira namorado de rodrigo rodrigo é um lobo tá é uma esposa de uma onça e agora é uma raposa gente meu deus Música Música Obrigado.